No vídeo de hoje eu testei toda a força do meu titã primordial e fiz uma batalha contra o titã colossal do Eren E ficou muito épico, então sejam todos bem-vindos ao Titan Titan Mindcraft Rapaziada, ainda bem que vocês dois estão aqui comigo reunido, porque tipo, hoje vai ser o dia da nossa vingança Hoje é o dia que vamos dar a volta por cima E uma pergunta, vocês dois estão prontos meus amigos? Ai cara, eu tô mais do que pronto e bom, eu falei que a gente não devia confiar no Everett né? Não, tá, tá, você tava certo, eu assumo que eu errei, mas eu tenho uma estratégia pra lutar Hum, fala aí Tá, é, Tauan, você quer lutar com qual titã? Posso, vou te fazer essa pergunta Ah mano, quero lutar contra o colossal do Armin Ah, certo, e é, o Gabi, você é a Arquivar E eu vou usar o meu modo Arquivar, mano, uau, uau, uau Calma aí, deixa eu só passar de leva aqui também e beleza Bom, vocês sabem que eu sou Jäger e eu vou usar o titã primordial, o que vocês acham? Bom, é poderoso Então, a minha estratégia é a seguinte, como você vai usar o colossal? Se você conseguir segurar um tempinho com o Reverse, você tenta segurar o colossal dele O Gabi, se cura do Everett, porque, bom, dois Arquivar, mas eu acho que é a melhor coisa a se fazer O que você acha? É, obviamente né, eu acho que eu dou conta dele Bom, e eu vou com o que sobrar, eu tento derrotar o mais rápido possível o próximo adversário Pra já ajudar o Tauan Bom, todo mundo sabe que o mais forte ali é o Reverse Então ele é a nossa maior preocupação E como o Tauan tem o titã mais resistente, se o Tauan conseguir tancar até eu chegar e até você chegar A gente consegue ganhar essa guerra, cara É, a gente vai ter que arriscar, né, porque não é uma certeza de vitória, mas a gente tem uma estratégia Coisa que talvez eles não tenham Bom, e eu sempre falo uma coisa, meus amigos, enquanto eu tô treinando aqui, né Quem não arrisca, não petisca, né, rapaziada É, então E eu também tenho uma mini estratégia também, tá ligado? Bom, eu posso talvez começar atacando como humano E se eu ver que eu tô com pouca vida, eu viro titã, o que vocês acham? Mas isso não é muito arriscado, não? É, mas qual é o meu ditado? É, quem... Eu esqueci o ditado Quem não arrisca, não petisca Mas vocês estão com quais itens? Porque, tipo, eu não tenho muitos gases Eu vou fazer o meu gás agora, cara Cara, eu não tenho gás sobrando, mas eu tenho alguns blocos de ferro, se você quiser aqui Não, não, tá de boa Já consegui fazer 22 gases Bom, a gente só não tem também nenhum item de regenerar Que eu acho que seria bem útil, né, velho? É, seria muito útil, cara Porque, bom, vai ser um problema se ele tirar muita vida nossa Então, eu deixei isso daí pro Puk, mas eles tomiam É, ele deu um chá de sumiço aqui, né Bom Ele foi pegar pão, mano É, foi pegar pão e nunca mais voltou Mas, bom, deixa eu parar aqui de treinar, né É, antes de tudo, eu quero perguntar pra vocês Vocês têm alguma coisinha que querem fazer antes? Já estão prontos? Como vai funcionar? Cara, sinceramente, eu acho que eu já tô pronto, mano Porque eu já dei uma treinada grande Ah, bom, eu só vou tentar pegar aqui o level 4, mano Até porque eu já tô quase E eu tô clicando aqui que nem um maluco E eu acho que assim que eu pegar o level 4 A gente pode estar se preparando pra matar O que vocês acham? É, eu matei tanto o Titã que eu tô nível 5 Deixa eu ver se eu achou o que é aqui, Tó O que é que tem aí? Ó, confio Aqui, ó Doido, doido Tó, esconde Cara, esconde isso, pelo amor de Deus, aí É, tem muita coisa ali Então Aí, ó Ai, foi mal, Gabi Ai, ai, ai Não, foi sem querer, foi sem querer Pronto, cheguei no level 4 Tá, agora É, agora eu acho que eu aguento E aí, vocês estão prontos pra ir pro ataque? É, a gente já tá pronto Então bora lá, rapaziada Que hoje é tatacaê neles E é o dia da nossa vingança Vai, vai, Gabi Slow Puxa um grito de guerra aí Ah, sassaga aí, ô Aí, Tau Puxa outro também Puxa aí, Tau Vambora, mano Não tem o que falar, não É, esse é o grito de guerra do nosso filho do Tau Rapaziada Eu acho que eu tô vendo algo aqui na frente Vem aqui, vem aqui, vem aqui Beleza Aonde? Ó, ali na frente, ó Olha lá Equipamento 3D Calma, calma Não saiu voando assim não, seu doido Vem, vem pro chão Vem pro chão Mano, o que vocês estão fazendo aqui? É... Nada A gente tá passeando Mano, como é que vocês sabiam... Não, calma aí, calma aí, Rinos Como é que vocês sabiam da direção que a gente ia vir? Cara, a gente só tá lutando contra o Titã Não, os três juntos É Lutando contra o Titã É Os três juntos, juntos? Não, antes de tudo, por que vocês estavam vindo e direcionar a muralha? Então fala mesmo A gente tá vindo pra atacar mesmo essa muralha aí Você quer vir aqui, declarar guerra e achar que nós não vamos lutar? E ele fala isso na nossa cara ainda Exatamente Olha aqui, Crazy Você sabe que eu quero testar, né? Não Aquele Titã lá Eu sei muito bem, mas o rapaziada, acho que ele tá querendo guerra É guerra que você quer mesmo, mano Calma aí, Crazy Crazy, Crazy Tá faltando um deles, não tá, não? Uau É do Ebert Azar deles, né? É do Ebert É, realmente, mas, não, tô com medo disso, né? Eu não tenho medo não, mano O medo é desses caras aqui na nossa frente, com o Titã na mão E achando que as coisas iam ficar assim Não, mas comer, comer Não, isso tá muito estranho Vocês não estavam caçando o Titã, cara Os três juntos Pior que a gente não estava Não, não A gente tava Não, mano Muito estranho você estar indo direto pra onde fica nós Muito obrigado por falar que vocês ficam pra lá agora A gente já sabe o caminho Não, você também sabe o caminho, Crazy, de qualquer jeito Mas o problema não é nem isso É porque tem mais Titãs na muralha deles do que fora Por que eles estavam fora? Gente Tem um buraco enorme ali na muralha, mano Mal ele sabe que a gente... Eu acho que agora é a hora É, agora é a hora Ah Ah, então você já vai vir pra frente mesmo, Rinos? Qual foi, mano? Se é isso aí, sem Titã, você acha que vai ganhar de mim, mano? Cara, vamos lá, então, Rinos Bora Vem aqui Uh, você tá soltando ataque? Eita, pulando aí, meu amigão Aí, vem, vem Ó a tropa de exploração aí, vindo aí pra me ajudar, Rinos E aí, amigo, acho que... Nossa, um tapa na tropa Tá Bom, Rinos, já que eu sei que você tá forte, tá na hora, então Bora Ah, o Titã de ataque? Não, esse daqui é o primordial, meu amigo Então bora, amigo Vem aqui Toma minhas armas Uh, que isso Tá uma... Tá, beleza, Rinos? Aí, aí, aí Eu peguei o Rinos no combo Vamos Boa Boa, rapaziada Derrotei o Rinos Agora pra chegar no Reverso eu vou ter que chegar com calma Calma Beleza Volta o tempo Tá, e eu vou ter que esperar o tempo do Reverso acabar Ó o Reverso vindo ali Bom Espero que ele não seja muito forte Mas eu vou tentar dar uma combadinha nele Tô batendo Por que você tá fugindo? Opa, tem um Titã Pimordial ali Uh, agora é tudo ou nada, é Reverso Beleza Agora você também Nossa senhora Você é muito forte, doido Tá, poxa Nossa senhora E aí, doido Você não vai... Que isso? Que isso, rapaziada Esse bicho é muito forte, cara Tá, eu acho que a guerra ainda não tá perdida, rapaziada Eu posso ter perdido meu Titã, mas a guerra não tá perdida, tropa Rapaziada, mano Eu perdi pro Reverso, mas eu... Cara, dá muito pra derrotar Porque eu combei ele Eu combei muito ele Só que eu tenho uma estratégia muito boa agora Que é tudo ou nada Já marquei a reunião nas muralhas Bom, eu vou ter que ir lá pras muralhas agora Meu Deus, cara Que luta insana, rapaziada Vocês acham que o time das muralhas consegue virar esse jogo ou não? Bom, agora vocês vão ter que comentar Pô, mano Esses caras tá de atiração já, rapaziada Eles é malvado, mano De verdade Tá, tô chegando aqui no local da reunião Opa, Tawan E aí, de boa? E aí, mano Perdeu o tamanho do Reverso? Cara, sim Mas eu tenho certeza que eu quase derrotei ele Eu tenho esperança, mano De verdade Cadê o Gabs? Nossa, esse cara Nossa, eu já tô vendo, mano É, ele tá vindo aí, cara Meu Deus Cara, eu tenho muita esperança, velho Opa Gabs E aí, Gabs? Eu tenho esperança, velho Tá, o que aconteceu, Crazy? Eu vi que você... Cara, eu perdi pro Reverso Mas não tem problema Tipo, porque... É sério, eu tenho muita esperança de vitória Ô, Tawan Você tem aqui aquele negócio Isso, Tawan É mais duas, mano Deixa eu só ver essa crafting table aqui Rapidão, tá? Ô, Tawan Você percebe que o cara não tá nem aí pra mim Quando ele nem pergunta como foi a minha luta, tá vendo? Nossa, mano O cara é muito... Bom, rapaziada Eu acho que é isso daqui que eu vou ter que fazer agora pra ganhar Mano, eu tenho um plano A gente consegue ganhar isso Pode falar A gente consegue ganhar isso Se o Tawan ficar com um titã muito poderoso E eu fazer o fundador da Emyr O que vocês acham? Ou se a gente fazer um plano mais arriscado Pode falar Não sei Seria... Talvez, talvez Não sei se vai dar certo O Tawan ficar com um fundador E eu ficar com algum outro titã Não sei, cara Mas eu acho que dá pra ganhar Que eles não tão muito fortes Foi porque a gente não teve sincronia Se fosse dois pra cima do Reverse A gente ganhava essa luta Pior que sim Eu tô triste Por quê? Você não me perguntou como foi a minha luta Cara, como foi sua luta, Gabs? Eu botei o árbitro pra correr Caraca Mano, agora a gente vai ter que planejar alguma coisa Porque eu acho que a gente ficou muito atrás, velho A gente ficou muito atrás Mas eu também tirei o titã do Reverse, cara Você conseguiu tirar o titã do dele? Tirei Hum, isso aí é interessante, velho Então, agora eu acho que... O que é isso? O que é isso daqui? É uma... Acho que eu, mano Consegui Ah Boa, vamos guardar isso aqui também, velho Mas e aí, minha tropa O que vocês acham? Vocês acham que dá pra gente ganhar essa paradinha ou nada a ver? Mano, eu confio, né? Bom, tentando que você não morra de novo? Não Caraca Tá bom, mano Eu prometo Desculpa aí, então Eu vou treinar e... E por tanto que você não traz seus amigos aqui também, né? Porque, meu Deus, Crazy Eu não vou mais perder, velho Não, deixa eu agora fazer o discurso Deixa eu fazer o discurso Agora, a gente perdeu o titã Mas sabe por quê? Que se a gente não arrecer uma vida A gente não salva todas É verdade Cara, não, não, calma aí Agora é a minha hora de criticar o Crazy Ô, Crazy Você confiou no cara que traiu a gente Você perdeu pro Reverse E, além disso, você tá batendo no seu amigo Tá bom, tá bom Tá bom Eu sei que eu fiz tudo de... Tá, desculpa, galera Tá, tá, tá Eu sei que eu fiz tudo de errado aí com vocês Meu Deus Agora vamos ganhar? Vamos Vamos ganhar? Vamos Um,